Então pessoal, como eu venho falando com vocês aqui já há alguns anos e voltei a repetir agora com mais frequência em relação a questão de ataque de pitbull, já falei com vocês aqui várias vezes como liberar a mordida de um cachorro como lidar com cães que são agressivos e a questão também de tomar cuidado, a questão de manejo a questão de cachorro que às vezes não gosta de criança, a questão de muro baixo gente, eu já falei sobre tudo em relação a isso eu já falei também em relação ao pessoal que não tem condição, não tem noção do que é criar um pitbull para criar um outro cão, outra raça que ele sabe mexer mas o que acontece, hoje em dia o errado está certo e o certo é errado, vocês já viram isso isso é o que mais está acontecendo aqui mesmo a gente sempre fala em relação a questão da importância da corrente para manejo a importância também da coleira, inclusive na hora de você dominar um animal, segurar numa coleira e tem gente que acha que isso é uma coisa ruim, que isso maltrata o animal, isso aquilo aquilo outro e tem gente que não dá ideia para isso mas na hora que acontece um problema, olha o que faz, a mídia cai em cima isso tudo aqui fala o que você está fazendo e preste atenção porque é uma das imagens do dia um ponto muito revoltante de crianças, mais uma vez vítimas dessa vez do ataque de um cão da raça pitbull trazer um outro assunto, um assunto, gente, que está gerando tanta polêmica nessa manhã todo mundo chocado, foi um ataque de um pitbull contra um grupo de cri... a gente volta a falar sobre um ataque de um cão que aconteceu num parquinho, na zona norte de São Paulo e agora a gente traz notícias de São Paulo para você com certeza... de crianças que foram lá com certeza vocês viram essa notícia, muitos de vocês aí com certeza viram essa notícia eu vi o vídeo, eu tenho aqui até o vídeo, que é sem estar borrado eu tenho o vídeo aqui sem estar borrado, né e o seguinte gente, o vídeo sem estar borrado dá para ver mais nítido o que realmente ali aconteceu eu vou até abrir um pedaço aqui, para você ver um pouco do que rolou, quer ver? só um momento aí ó, pitbull ataca, tá vendo? criança em parquinho em São Paulo da raça pitbull, isso é em um parquinho e ele já coloca logo que é pitbull escutou? os animais estavam soltos sem a coleira ou focinheira beleza? mas na realidade segundo outras fontes, outras informações pelo que os cachorros aparentemente pulou, foi o muro ela subiu em cima do veículo e pulou o muro, né diz que o muro era baixo só um momento pai e do outro lado aqui ó, o cachorro aqui correndo atrás só que o seguinte, tem dois cães tem um marrom e um branco, né mas quer ver? mostrar a vocês um pouco mais em relação aqui ó, nesse momento, é que esse vídeo que eu acho que vai mostrar o que eu tô querendo realmente mostrar aqui embaixo tem um cachorro branco vocês não tão conseguindo ver, né mas aqui embaixo tem um cachorro branco e o cara que ele só tá com um pedaço de pau batendo no cachorro que tá mordendo o menino, entendeu? então naquele momento que tá mordendo o menino ali embaixo eu tenho aqui a imagem que eu consigo ver melhor em relação ao que que aconteceu que são essas imagens aqui né aí o que acontece? ali embaixo ali embaixo dá pra ver que o cachorro realmente tá sem coleira né, lá embaixo, né e e o cara tá batendo lá com um pedaço de pau e aqui tem um cachorro branco, né o branco, pelo visto, é o macho e o marrom é fêmea olha o branco chega perto do menino banando o rabo e tudo ó lá mas não morde ó o que mordeu foi a fêmea segundo informações e a fêmea, segundo informações, tava parida e o dono desses cachorros tem um lote grande, né do lado na onde que estão fazendo o parquinho que estão construindo calma pai eu já tirei o pai umas 10 vezes da cama já coloquei na cadeira já pediu pra pôr na cama e voltou pra cadeira de novo calma pai calma, pelo amor de Deus calma moço eu vou pôr você na cadeira de novo eu vou pôr o senhor tava sentado agora na cadeira eu senti o senhor não não tá daqui a gente põe na cadeira, põe na cama põe na cadeira, põe na cama quando põe na cama que é cadeira quando põe na cadeira, quer na cama é de jeito tá sempre que parar aqui aí aqui ó mordeu e o cachorro olha lá aí aqui em cima aqui em cima do negócio lá em cima lá ó a gente vê que tem um adulto lá em cima né aqui ó aparentemente isso é um adulto que tá lá em cima né e ele tá com um pedaço de pau batendo no animal quando bate no animal o animal acaba calma pai calma pelo amor de Deus Jesus é que hoje ele tá muito ansioso pra quem não sabe meu pai infelizmente ele teve um problema de AVC aí ele tá na recuperação porém hoje ele tá muito agitado aí ele quer ficar deitado mesmo a hora que ele tá deitado põe ele deitado ele quer a cadeira quando põe ele na cadeira ele quer deitar de novo quando deita ele ele quer a cadeira de novo senta ele na cadeira ele quer a cama tá então ele tá agitado então calma é que hoje eu tô com ele aqui em casa e eu tô tentando tocar nesse assunto aqui mas tá um pouco difícil mas vamos tentar falar sobre o assunto calma aí pai pelo amor de Jesus Cristo então o que que acontece nesse caso o menino ele até fez um negócio interessante o menininho lá embaixo esse menininho aqui ó é ele que tá sendo mordido tá aqui embaixo o cachorro quase não tá dando pra ver que o cachorro tá debaixo dele né e ele fez o que ele praticamente dominou o animal o animal mordeu a perna dele e ele deitou em cima e abraçou o animal pra segurar o animal e ele fez o correto porque daquela forma o animal não consegue balançar muito e rasgar muito então tem que ter muito cuidado em relação a isso e segundo informações o cachorro ele pulou o muro e acabou atacando ou seja o parquinho ele tá sendo construído do lado onde que tinha os cães né e a cachorra parida né e aí que tá aquele outro ocorrido que aconteceu aquele dia que o senhor né infelizmente lá o filho acabou morrendo só sei que morreu faleceu e ele teve que cuidar né de um cão macho e uma fêmea só que a fêmea tava parida também e aconteceu o que nesse período de tempo acabou que nesse período de tempo calma pai acabou que nesse período de tempo tem gente que às vezes não cuida de pessoas que tem esse problema talvez vai ter me estranhar conversando com ele essa quantidade que ele tá falando dessa forma é que ele fala dessa forma repetidamente várias vezes quando eu tô cuidando dele aí na hora que ele quer deitar ele quer sentar então ele fica desse jeito muitas vezes muito tempo aí tem outro remédio que dá pra ele mas quando dá ele fica muito sonolento né então ignora esse lado aí agora no momento que daqui a pouquinho eu vou estar cuidando em relação a isso pra ele ficar mais tranquilo o remédio já tomou tudo hoje mais cedo mas mesmo assim ainda tá agitado né calma pai pelo amor de Deus aí gente o que que acontece quando coloca crianças pra poder brincar de um lado onde tem cães assim o cachorro ele fica muito agitado o cachorro ficando muito agitado ele pode sim querer pular muro então as vezes quando ele quer pular o muro e consegue e ele realmente pega o que ele tá querendo pegar do outro lado aí o negócio é complicado entendeu então a gente calma pai calma eu vou pôr pela milésima vez na cadeira tá só um minutinho eu vou colocar pai na cadeira só um minutinho aqui pra você ver acompanha aí um pouquinho pra você ver como que é a rotina aqui aqui vou pôr na cadeira vem cá deixa eu colocar na cadeira de novo e aí você vai ficar quietinho só um pôr você na cadeira de novo mas você já falou isso umas 20 vezes já e quando eu vou colocar você vai e quer de novo cama você escolhe só cadeia na cama se fosse o seu carro deitado mais de boa ele fica sentado na cadeira vem devagarzinho aí dá um passo devagarzinho só um momento você deitou em cima da orelha pronto agora segura a onda e só um minutinho aí gente como eu tava falando com vocês essa questão várias vezes eu já falei aqui no canal em relação a questão em relação como é que é mas o senhor já tá aqui dentro o moço eita nossa aí o que que acontece ó às vezes o cachorro ia tá sem a coleira né aí calma ia tá sem a coleira tá sem guia tá sem fuceira sem nada e o cachorro escapa se ele morder alguém é muito difícil pra controlar o animal naquele momento porque não tem como ficar segurando ele se ele tivesse com a coleira dava pra segurar melhor só que eu ouvi o vídeo né sem ficar embaçado sem nada e eu vi várias vezes o cachorro branco né o cachorro branco ele não não fica mordendo ele fica abaixando abaixa a cauda fica querendo lamber o menino fica deitando perto eu não vi tipo assim ele atacando alguém né não sei se realmente atacou olha lá o pessoal jogando pedra no animal e aí que tá gente o menino ficou com a perna ficou com a perna de pendurada né porque o cachorro subiu em cima e mordeu ele e ficou despendurado na perna do menino igual quando fica despendurado do mordedor entendeu ficou despendurado na perna aí acabou caindo o menino com o cachorro e tudo e acredito que teve um certo momento ali que na hora que mordeu mordeu a perna e o braço junto e ficou sacudindo aí o menino fez o que o menino foi e conseguiu soltar a outra mão e conseguiu abraçar a cachorra no chão né aí ela ficou mais imobilizada enquanto isso tem um lá em cima batendo no cachorro na cachorra na verdade mas a partir do momento que faz isso a cachorra acaba ficando mais agitada depois a mulher chega joga pedra aí tem o branco que vai perto eu não vejo a mordida parece que o branco que é o macho parece que é manso parece que não é agressivo parece que é manso o cara chega lá perto fica andando pra lá e pra cá senta não vi ele atacando ninguém não sei se atacou e o cachorro tava sem nada o cachorro tava sem ó lá batendo com o pau vocês tão vendo ali batendo com o pau pedaço de pau e o outro aqui sentado ó tá vendo aqui a mulher com um pedaço de pau jogou pedaço de pau não pedaço de pedra jogou aqui na jogou ali pra soltar ela aqui perto o outro adulto aqui com esse pedaço de pau então com aquele pedaço de pau ali ó dava pra ter soltado a mordida usando esse próprio pedaço de pau mas não é batendo a gente já mostrou aqui algumas vezes em relação a isso dá pra poder colocar o pedaço de pau debaixo do pescoço do cachorro e segurar a mão assim ó enquanto a cabeça do cachorro tá aqui que é dessa forma aqui tá o pedaço de pau vou fechar aqui não vai fechar tá quebrado o negócio aqui tá o pedaço de pau né você segura com uma mão aqui a outra aqui a cabeça do animal fica aqui você vai fazer isso ó faz isso faz tipo um alicate aqui com ele entendeu aí você vai travar aqui entendeu ou então do jeito ali que o cachorro já tá tá ali mordendo tá mordendo a perna do menino alguém poderia ter tirado a camisa por exemplo né tirado a camisa e vai passar debaixo do pescoço do animal e fazer a forca usando a própria camisa tinha como fazer isso também né então ali deu pra ver que o pessoal não tem preparo em relação a isso poucas pessoas estão preparadas aí tem gente que fala ah mas vai ficar com medo vai entrar ali vai ficar com medo pode ser mordido eu não sei o que gente o outro cachorro branco tava lá rodando pra lá e pra cá eu não vi ele atacando ninguém não sei se ele realmente mordeu mas eu acredito que se ele fosse um cachorro que realmente fosse morder mesmo ele teria atacado as pessoas que estavam jogando pedra entendeu e na realidade ali não não vi ele atacando então isso foi muito triste foi muito complicado né e o pessoal do prédio dos prédios assim que filmou em relação a isso aí teve um cara olha lá chegou lá com um pedaço de pau os meninos lá em cima aí teve um que chegou lá o morador ficou buzinando então a questão de eu ficar buzinando ajudou né a questão do cachorro se soltar aí eu fiquei observando o cachorro branco tá vendo o cachorro branco longe ele dá pra ver aqui ó deitado longe tá vendo o cachorro branco tipo que com medo enquanto o amarrão tá lá mordendo só que lembrando é uma cachorra parida né segundo informação aí o branco abandando o rap pra todo mundo correndo o povo então deu pra ver que o branco é de boa se ele realmente fosse aí esse aqui subiu com o carro e ficou buzinando tá vendo ficou buzinando pra poder soltar então tipo assim olha como que é a situação então quando você vê por exemplo uma situação dessa atacando uma criança gente tem que agir imediatamente tem que agir de modo urgente né não pode simplesmente se eu já tá na cadeira calma calma se eu já tá na você acabou de vir na cozinha agora calma 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 eu sei que você tá querendo ir pra cozinha tomar café de novo não é isso você já tomou quatro vezes aí pedindo café de novo você vai passar mal se tomar de estampo não vou te dar vai dar mais cinco vezes café assim daqui a pouquinho passa mal aí mãe pega eu então o que que acontece olha como é que é a situação o cachorro quando ele tá nesse estágio de agressividade cada vez mais você bate mais ele vai querer morder entendeu e aí nesse caso o cachorro teve foco ele mordeu a criança e segurou né ele não foi daquele tipo que morde a criança alguém jogou uma pedra ele solta a criança pra morder a pessoa que jogou a pedra se eu fosse fazer isso pelo que eu vi ia morder bastante gente e não foi isso que aconteceu né então quando isso acontece infelizmente acaba prejudicando muito a raça mancha muito a questão da raça agora para de perguntar será que um desses aí tem registro realmente será que realmente são pitbulls mesmo e outra coisa qual foi o gatilho o motivo que levou o cão fazer isso deu pra notar ali primeiro a cachorra segundo a informação está parida já fica estressada o parquinho foi feito do lado onde os cachorros ficam automaticamente os cachorros ficam muito irritados em relação a esse barulho de menino esse cara muito agitado pra poder pular e acabaram saindo fora pelo visto subiu no carro e acabou pulando o muro outra coisa os cachorros estavam sem coleira o cachorros estavam sem guita sem nada ah mas o cachorros estavam dentro do terreno não precisa usar coleira precisa usar coleira sim calma pai você não pode tomar esse tanto de café não você não passa mal não não pode então o que acontece se você por exemplo pegar o animal e deixar ele no ambiente com a coleira você vê que é um cachorro que é perigoso uma hora ou outra que acontecer alguma coisa você consegue o dominar nesse caso aí a pessoa ah eu estou com medo se eu for chegar ali vai me morder gente está atacando uma criança está atacando uma criança eu vi a mãe de um lamis falando eu acho que não foi grande foi eu esse que foi mais mordido falando se ela tiver pelo visto ela não estava lá pelo que eu entendi ela não estava lá que se ela estivesse lá com certeza ela tinha partido para cima pelo visto ali os meninos foram para lá para brincar no parquinho pelo que eu entendi então ali a criança estava ali foi atacada e gerou aquilo tudo mas na realidade o pai e a mãe estavam perto eu acho e ali mesmo naquele momento que a criança estava sendo atacada olha aí o parquinho olha o cachorro subiu aqui e acabou mordendo a criança olha lá vamos ver aqui essa aqui é a mãe a mãe da criança o que mais que tinha ali no parquinho vamos ver o que tinha vamos ver o que tinha pedra é o que mais tinha pedra por isso que jogar pedra e eu vi aqui um pedaço de pau então eu estou enganado olha lá um pedaço de pau olha o tamanho desse pedaço de pau vocês não estão conseguindo ver mas tem ali olha o tamanho desse pedaço de pau então esse pedaço de pau que está aqui já daria para usar deitar o senhor o senhor estava deitado agora calma você quer deitar não calma o senhor estava deitado agora senteu o senhor um minutinho o senhor estava querendo sentar eu peguei e sentei calma moço calma pelo amor de Deus calma aí esse pedaço de pau aí mesmo dava para poder colocar no pescoço do animal e puxar mas é maus trácio de ação do cachorro gente é um caso de vida ou morte e isso não é matar o animal não é só é só asfixiar ele durante um período de tempo ele ficar mole e aí dá para conduzir o animal porque o animal estava sem coleira sem nada então automaticamente se você chegar ali pegar no couro dele para poder puxar ou então puxar a perna igual alguns fazem né ou chegar ali jogando pau jogando pedra o cachorro vai ficar com mais raiva ele vai acabar mordendo mais a presa que no caso é o menino entendeu então o que é mais viável numa questão dessa a questão mais viável numa hora dessa realmente é ver o que está acontecendo ali usar a camisa né para poder jogar na cabeça do animal né para poder tampar ali o olho dele meio que a boca aqui junto e o outro pegar outra camisa e passar no pescoço e fazer o estrangulamento ou então tirar até mesmo o cadastro do tênis e usar também ou pode usar também a questão do cinto né para poder passar no pescoço pode usar como eu disse a camisa para poder passar pode usar também a questão da madeira para colocar de parte do pescoço gente tem muita forma de soltar a mordida de um pitbull ou então de um cão semelhante entendeu então pode dar um problema seríssimo gravíssimo se a pessoa não agir no exato momento quando a gente fala o seguinte olha gente um cachorro quando você vai adotar um cachorro analisa o cachorro antes visita vê como que é o cachorro e quando você levar para sua casa faz o manejo certinho com o seu animal não deixa de qualquer jeito não por que eu falo isso porque as vezes o cachorro é de boa com muitas pessoas mas as vezes não gosta de criança nessa questão mesmo pelo que eu vi o branco que é o macho é de boa é tanto que o pessoal foi para lá e para aqui ficou abaixando o chão banando o rabo eu não via morder ninguém o cachorro que realmente é bravo ele não vai ficar daquela forma ele não vai ficar submisso a ninguém então deu para ver que ele ficou ali com medo ele deitou o pôo está jogando pedra ele deitou enquanto o outro ficou atacando no caso é uma fêmea então tipo assim olha como que é a situação então se você tem por exemplo um cão ali a cachorra está parida e tudo procura manter ela em um determinado espaço tem pessoas que criam cachorra e as vezes a cachorra está parida quer ter os donos para se aproximar as vezes os cachorros ficam bravos as vezes para você ter noção a fêmea não deixa nem o macho se aproximar dos filhotes que ela briga com o macho ela ataca outros cães entra gente de fora no ambiente ela quer atacar também as outras pessoas por causa dos filhotes agora quando se trata de muito barulho próximo o cachorro ele fica muito afoito e se ele conseguir sair ele vai morder então tem que tomar muito calma pai então ele vai de novo café amor não você não pode tomar esse tanto de café com bolacha esse negócio não vai passar mal não tem como não calma aí pelo amor de Deus aí essa questão calma aí pai que eu vou dar um grão no senhor já já relaxa aí a gente tem que ter paciência com tudo gente é o maneio aí a gente como eu estava falando a questão do cachorro a gente pôr na cama de novo você estava na cama agora não fica aí pelo menos uns 5 minutinhos a 10 calma aí o que acontece olha com o que é interessante essa questão de filhote muitas pessoas já viram casos de fêmeas que ficam extremamente agressivas quando está parida não é então isso tem que tomar muito cuidado e agora nesse caso que a cachorra saiu e atacou estava sem coleira sem nada então não tem nem como pegar então num caso desse daí eu vi lá o moço batendo um pedaço de pau com certeza estava morrendo de medo né estava morrendo de medo ali naquela situação mas aí que está era um homem pelo que eu vi era um homem que estava tentando ajudar parabéns aí que tentou ajudar mas tem outras formas de estar fazendo isso né mas agora comenta aí embaixo por exemplo se fosse você na situação daquela acredito que ele acredito que ele não é o pai da criança acredito que não seja porque se fosse o pai da criança com certeza ia agir de outra forma acredito eu né imagina você aí pai você mãe está num parquinho por exemplo e acontece isso pelo que eu vi na reportagem né deixa eu ver aqui certinho mas parece que a mãe do garoto não estava lá no momento deixa eu ver aqui deixa eu ver nessa reportagem que fala em relação a isso mas essa aqui vamos ver se ela fala aqui vamos ver aqui a mãe disse desesperou ver a situação da perna do menino repare essa menina que se protege subindo no teto do brinquedo o nome dela é Sofia de 12 anos ela também foi atacada pelo animal e sofreu ferimentos na cabeça e em outras partes do corpo no meu peito tá vendo como que é a situação o cachorro a cachorra mordeu mais pelo vício foi só a marrom eu acho aí depois ele já foi na minha cabeça como eu vou chuchar quando eu vi uma pedra ele atacou ele já foi direto no Davi começou a cortar o Davi é lamentável eu nem estava próximo aqui no local eu estava trabalhando e recebi algumas informações pelos vizinhos aí tá vendo o pai também no momento não estava nesse caso aqui que teve ele teve a informação pelos vizinhos de fato infelizmente não tem nem o que falar os animais agressivos aí eu deixa eu voltar aqui agora e agora a gente traz notícias de som quer ver acho que foi nessa acho que foi nessa primeira aqui deixa eu voltar aqui rapidinho acho que foi aqui que a mulher também falou a mãe também não estava lá deixa eu ver aqui aqui ó presta bem atenção é igual eu já falei várias vezes que eu já falei em vários vídeos cada vez mais bate mais o cachorro quer morder aqui ela vai falar na prática presta bem atenção o que aconteceu presta bem atenção ó o que ela falou ó presta bem atenção presta bem atenção não bate mais nele porque ele tá me soltando na cruzão batia nele o cachorro o cachorro grudava mais nele presta atenção quando o povo batia mais nele mais ele grudava você tá entendendo? é por isso que eu falo gente ali as pessoas tentam ajudar faz piorar a situação entendeu? o negócio tem que imobilizar mesmo tem que pegar a camisa tem que passar por baixo até uma pessoa uma pessoa você consegue imobilizar apenas usando a camisa se você por exemplo pegar a camisa e fazer assim e ficar puxando às vezes não dá muito mas se você pegar a camisa um pouco mais do lado de cá e puxar pra cá você pega aqui e puxa pra cá e segura principalmente com essa mão aqui ó você passa ela por cá com essa mão você puxa e segura aqui ó com a outra mão se você fazer assim ó você consegue estrangular uma pessoa entendeu? isso eu tô falando na questão de gente entendeu? porque tem gente que às vezes quer pegar aqui quer segurar assim ó assim não estrangula não não dá pra estrangular mas se você passar a mão por trás você pega aqui ó essa parte e joga aqui por baixo e com essa mão você consegue segurar aqui se você puxou pra cá ó ó ó a pressão que entra entra muita pressão essa é a mesma coisa do cachorro entendeu? o cachorro também ele vai fazer o mesmo efeito mas o cachorro não tá usando camisa então quem tá usando camisa são as pessoas então ali o cara mesmo poderia ter usado a camisa em vez de ficar apenas batendo beleza? olha só aí mais o que ela falou e na realidade ela não tava lá olha só um dos cachorros escutou se eu tivesse na hora ou seja com certeza tava trabalhando também igual o pai do outro essa aqui é aquela outra moça eu não sei se essa é aquela mesma que apareceu o rosto lá na outra e essa aqui não quer aparecer ou se é mais outra vítima mas então gente resumindo pra vocês deixa eu falar com vocês que é uma coisa muito importante é que eu tenho que eu tenho que cuidar de pai agora porque eu ponho na cadeira que é a cama eu ponho na cama que é a cadeira eu ponho na cadeira que é ir lá pra fora tomar mais café só que eu não posso ficar tomando muito café comer muito biscoito esses negócios pra agora não não dá problema e aí tem que ir controlando aos poucos aí voltando ao assunto que eu tava falando com vocês pedaço de pau dá pra usar debaixo do pescoço do animal o cinto dá pra usar também córreda se tiver dá pra usar beleza a camisa dá pra usar blusa dá pra usar tudo isso que tiver próximo dá pra usar entendeu então antes fazer dessa forma e asfixiar o animal do que ficar ali batendo 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 e quem tá sendo mordido que tá se ferrando cada vez mais que o cachorro vai apertar cada vez mais a mordida né então isso daí gente eu tô vendo hoje em dia que muita gente não sabe criar tem gente que não tem noção de como criar aí depois quando acontece um problema é esse problema aí é um problema grave aí afeta geral quando acontece esse tipo de problema gente aparece gente soltando cachorro aparece gente doando animal entendeu aparece gente mudando completamente o manejo às vezes pega o animal porque brinca com a criança nunca mordeu nem nada já não deixa mais brincar pega o animal marra no fundo do quintal na corrente e automaticamente isso aí o animal não tem mais aquele mesmo contato ele pode desenvolver agressividade então muitas vezes quando acontece isso a pessoa muda o manejo um cachorro que ali convive com as pessoas o pai e a mãe às vezes ficam comendo começa a limitar o animal demais marrado no fundo do quintal na corrente então automaticamente em vez de fazer a coisa melhorar faz a piorar então o animal pode se tornar um animal agressivo um animal que vai tomar raiva de criança que às vezes vê brincando com bola correndo pra lá correndo pra cá e antes eu já estava acostumado a brincar com as crianças depois eu não posso mais brincar então tudo gente tem que tomar cuidado em relação a tudo isso e quando eu toco nesse assunto tem gente que acha ruim tem gente que acha que eu estou exagerando tem uns aí mesmo que na cabeça eu não sei nem o que que passa quando a gente fala sobre a questão de imobilizar o animal pra não agravar mais a questão da mordida a questão de estar mordendo um outro animal questão de estar mordendo uma pessoa como lidar naquela situação tem gente que acha ruim tem gente que apela quando eu falo sobre a coleira a importância da coleira nos animais olha aí ó se tivesse com coleira com certeza eles iam conseguir dominar melhor mas eu vi ali que pelo visto que fez o animal soltar foi buzina de carro então automaticamente calma então automaticamente ninguém botou realmente a mão ali pra poder soltar qualquer um aí que cria realmente pitbull e sabe lidar já separou a briga de pitbull mordendo um outro cachorro então dois pitbull brigando também sabe como que é a situação e o menino lá que foi mordido ele fez uma coisa muito importante ele agiu ali com a cabeça ele foi mais inteligente do que muita gente quando ele tava mordendo a perna dele ele deitou em cima do animal e imobilizou ali o animal a parte traseira por quê? porque você notou que quem viu o vídeo nota que o animal tá sacudindo ele sacode então ele vai deitar em cima e segura o animal parabéns aí para o rapaz né porque nesse momento ele deitando botando o peso em cima do animal e fazendo aquilo o animal fica mais chapado no chão então ele não consegue muito morder e balançar entendeu? isso daí é muito importante muito importante agora um adulto que for mordido por exemplo no braço ou até mesmo na perna a partir do momento que mordeu a perna do rapaz do menino da criança na verdade que ele tava no chão se fosse um adulto aquela hora mesmo que ele deitou em cima eu poderia ter colocado o braço debaixo do pescoço um adulto um adulto não criança debaixo do pescoço do animal e ó pressionado feito nele ali né a gravata e puxado o corpo dele pra cima ou seja ia puxar o corpo contra o pescoço ou seja ia fazer um contrapeso usando o próprio peso do animal automaticamente ele ia ter que soltar pra respirar e aí você vai soltar? não continua segurando até o cachorro apagar não é questão de matar mas sim na questão dele desmaiar ou ficar mole até aí esse momento já dá um jeito já de segurar o couro dele botar no chão e pegar o joelho e colocar o joelho perto do pescoço ou então próximo ao estômago da barriga dele pra segurar ele contém ele no chão pra ele perder o gasto perder aquela adrenalina pra ele não conseguir fazer muita coisa você tem que dominar o animal aquela hora mesmo que mordeu que tava no chão o cara que tava lá em cima se ele tivesse descido aquele pedaço de pau pra ele colocar debaixo do pescoço e feito dessa forma com certeza teria soltado ou então se ele tivesse segurado o couro do animal em cima e colocado o joelho próximo ao pescoço do animal e forçado para o chão com certeza também ia ter uma pressão muito grande em relação a isso entendeu? automaticamente também ele poderia ter soltado mas tem que ter habilidade pra conter o animal pro animal não voltar e morder ele mas ali é um caso de vida ou morte mordeu foi a perna do menino agora se tivesse mordido o pescoço se tivesse mordido ali uma parte que pegou uma artéria e aí? entendeu? então tem que prestar muita atenção em relação a tudo isso isso aí que aconteceu vocês viram que no mundo tem muita gente despreparada infelizmente não quer dizer que você por exemplo não tá nem aí pra isso por que você não cria pitbull ou cães semelhantes é só pitbull que morde? tem várias raças que morde então não é só pitbull qualquer raça pode morder e na questão do pitbull aí entre aspas que eles estão dizendo que é um pitbull eu não vi pedigree não vi registro viável genealógico não vi nada não sei se realmente é mas a mídia coloca que é assim pronto acabou automaticamente queima a raça passa a imagem negativa e lá no vídeo pelo que eu vi o branco é de boa ou então eu tô enganado mas ele é muito mais tranquilo do que a fêmea porém a fêmea tem os gatilhos aí em questão mesmo que ela tá parida então a cachorra aí com certeza ficou muito agitada em relação ao barulho das crianças lá fora entendeu? então tem que prestar muita atenção em relação a isso independente se você tem ou não o cachorro independente se você cria ou não pitbull ou raça semelhante você deve por obrigação saber como separar a briga de dois cães saber como separar uma mordida saber como ajudar uma outra pessoa se for mordida você tem obrigação de saber isso independente se você tem ou se não tem tem que saber ah mas eu não preciso disso não precisa? se uma hora ou outra acontece com um filho seu com a filha sua ou ataca seu pai ou ataca sua mãe ou ataca qualquer pessoa na rua um cachorro de outra pessoa independente se é pitbull ou se não é pitbull se é misturado ou se não é se é monstro ou se não é que raça que for ou se for um pastor alemão ou se for um hotbar o que for ou até mesmo um vira-lata o vira-lata tem que tomar mais cuidado do que o próprio pitbull tem que tomar mais cuidado porque ele às vezes não tem tanto foco ele morde um solta, morde o outro solta, morde o outro ele sai mordendo geral ele não tem que ter foco pra morder e ficar segurando só um ele sai mordendo várias pessoas então aí tem que tomar mais cuidado ainda e no caso do pitbull muitas vezes ou cães que tem ali sangue de pitbull ele pode ter o foco e ele tendo o foco ele morde a presa e segura as outras pessoas pode chegar e fazer todo o trabalho pode passar a corda pode passar o que for debaixo do pescoço e ali mesmo como tem aquele brinquedo alto se tiver corda se tivesse alguma coisa é só pôr no pescoço dele e puxar um pouco e levantar ele se a pessoa não aguentar levantar o animal e levantar ele um pouco e estrangular ele ele ia soltar pra respirar aí abaixava o animal de novo com as patas no chão e ficava contínua de chamar o corpo de bombeiro pra poder estar agilizando em relação a isso gente vou ali resolver essa situação aqui e espero que vocês tenham gostado desse vídeo comenta aí o que você faria na situação dessa comenta o que vocês acharam da minha opinião em relação a isso também pois isso é muito importante e faça o seguinte sempre que você for brincar com o seu animal desde quando ele é filhotinho né dá um jeitinho pra ele ficar socializado com outras pessoas aqui em casa tem vídeo eu tenho medo de criança aqui ó correndo pra lá e pra cá com índio com miúcha né tudo de boa correndo pra lá e pra cá brincando né então eu fiz o que eu condicionei ali os cachorros a gostar de criança então pode chegar e brincar sem problema nenhum né então olha como que é a situação nesse caso aí né então tem que ver quais são as condições que eram criados os animais onde eram criados e descobriram meus gatinhos do motivo e ver também se eram os dois que atacou mesmo ou se os dois realmente tem essa tal agressividade porque pelo que eu vi o branco o branco tinha que engasgar pelo que eu vi o branco é ter de boa vocês viram o vídeo quem não viu o vídeo dá uma pesquisadinha na internet vocês vão ver eu queria colocar esse aqui que eu tenho que não é borrado em nada mas não posso né mas na internet tá lotado com certeza deve vir lá no Instagram e tal em relação a isso mas dá pra ver nitidamente que o branco é mais tranquilo eu não vi ele mordendo ninguém ele tava junto com a outra mas eu não vi ele mordendo né pelo que eu vi eu acho que foi só o marrom esse que mordeu e o pessoal jogando pedra batendo pau e o branco não avança ninguém fica banando o rabo e o cara até vai com um pedaço de pau e o cachorro sai da frente dele nem avança nele entendeu então são situações gente treina em relação a questão dos cachorros né sobre soltar alguma coisa morder um pneu morder um mordedor alguma coisa treina o cachorro com essas coisas pra depois você aprender de soltar a mordida pois isso é muito importante tá bom aí tem quem fala ah mas meu cachorro é manso meu cachorro nunca mordeu ninguém meu cachorro é isso e aquilo é aquilo tá mas se um dia um outro cachorro de alguém atacar alguém da sua família você vai saber lidar com a situação aí tem aqueles ah vou dar um tiro eu dou tiro eu dou não sei o que até parece que anda todo mundo anda armado pra cima e pra baixo né muitas vezes acontece esse caso aí a pessoa não tem nada mal mal um pedaço de pau ali que vai bater no animal mas não resolveu nada vocês viram aí a mãe do menino falando mesmo em relação a isso fez foi piorar não parece que você não pode tomar mais café não senão vai passar mal então gente é isso eu vou resolver essa situação aqui fiquem todos com Deus um forte abraço mete um like aí se inscreva no canal se não é inscrito e comenta aí compartilha esse vídeo ou então posta lá na sua comunidade aqui mesmo no Youtube em relação a esse assunto pois é muito importante e o pessoal tem que ter noção que cachorro não é brinquedo e se acontecer um problema dependendo da situação tem que ser resolvido imediatamente tem que ser resolvido na hora na hora tá bom no caso lá mesmo pelo que eu vi foi só um que atacou e pela notícia ali coloca como se fosse os dois que tivessem atacado mas na realidade não foi bem aqui os dois invadiu ali e tal mas pelo que eu notei um parece que queria brincar e o outro realmente atacou queria morder mesmo né pelo visto lá o branco é bem de boa talvez eu esteja enganado né quem tem mais informação em relação a isso aí comenta aí pois é muito importante gente eu vou ali dar um jeito ali que o bicho pegou aqui agora e de Deus com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau gente tchau tchau tchau